Conversa com a privada. Reflexões das cagadas da vida. Puta que pariu, quanta cagada as pessoas fazem na vida. É muita cagada. É, companheira. Imagina quanto cu você já viu nessa vida, hein? Tem cu que é frouxo, tem cu que é solto. Tem muita gente cuzona, tem muito cuzão nesse mundo, né? A gente é o que a gente come. Mas na verdade o que sai é só bosta. A gente fala muita bosta, né? Como as pessoas falam merda nesse mundo, né? Tem gente que tem cabeça de merda. Foda, né, meu? E aquelas pessoas que vão na casa dos outros, apertam a descarga só pra fazer barulho enquanto ela tá peidando. Soltando aquele torpedo, aquela rajada. É foda, né, meu? E aí quem é culpado? Quem é culpado? Você. Só sobra merda pra você, né? Não sobra nada de pão. O mundo tá foda. O amor, o amor é uma merda. Depende. Às vezes você dá uma cagada de conseguir uma mulher linda, maravilhosa, inteligente, uma deusa do ébano. É cagada, né? Às vezes a gente consegue. Às vezes a gente não consegue. Quantas sentadas você já recebeu? Cantadas não, sentadas. É bunda suada, é bunda melada de merda, é bunda com silicone, é bunda sem silicone, é bunda com estria, é bunda com furúnculo. Ah, não, não, não. Te entendo. Bunda com furúnculo deve ser o cu. Falando em cu. É, meu amigo, você aí embaixo viu o cu pra caralho, hein? Caralho também você já viu, né? Esse eco aí faz o barulho ainda, pô, aumenta o barulho. A bosta bate na água e a água bate na bunda. Rapaz, quando a água bate na bunda dá aquele choquinho, você fala, caralho, que porra. Quando é no seu banheiro você fica relax, mas quando é banheiro público, aí é foda quando a água bate na bunda, hein? Puta nojeira do caralho, bicho. Graças a vocês, a humanidade não tá uma merda só. Estaria muito pior. Todo mundo cagado na rua, cheio de bostas, correndo na perna, assim. É, vocês salvaram a humanidade. A decência da humanidade. Porque por dentro as pessoas são podres. Por dentro as pessoas têm cocô na alma, na cabeça, na fala, na atitude. Normalmente a gente fecha a tampa pro cheiro não sair. Ou aquele fósforo básico. Ah, fósforo salva, hein? Ou se salva. Casamento é que nem papel higiênico. Vai diminuindo a cada cagada. Quem nunca fez cagada na vida, que aperte a primeira descarga. Todo mundo faz cagada.